Ontem, por volta das 11h30 da manhã, nós fomos acionados para uma corrente de afogamento aqui neste açude na região de Patos. Segundo informações, três estudantes estavam fazendo trilhas caminhadas aqui na região quando chegaram neste açude e resolveram atravessá-lo em uma canoa que estava às margens do mesmo. Então, durante a travessia, a canoa começou a afundar e um dos estudantes conseguiu sair da água e os outros dois, infelizmente, se afogaram. Nós iniciamos as buscas ontem mesmo, por volta do meio-dia, e ficamos aqui até o anoitecer, quando suspendemos, por razão de segurança, essas buscas e retomamos hoje, logo quando o dia amanheceu. Recebemos o apoio de uma equipe de mergulhadores que veio de João Pessoa, do Corpo de Bombeiros, e, felizmente, conseguimos resgatar os dois corpos. O primeiro corpo nós resgatamos por volta de 9h da manhã e o segundo corpo, agora às 11h da manhã. Encerramos a operação e entregamos os corpos ao IML.